Sejam bem-vindos a mais um episódio de Kingdom Hearts 3. No último episódio, nós nos reencontramos com o Capitão Jack Sparrow. Pegamos esse navio aqui. Bem legal, que eu posso ir pra lá se eu quiser. Cara, isso é muito maneiro o Flowmonster desse... Eu sei que eu já falei isso aqui de vez, então... Eu não vou me estender muito mais no assunto, mas... Nós conseguimos esse navio aqui dentro de uma caverna que se abriu para nós. E eu poderia passar horas aqui tentando pular em todos os lados possíveis desse navio. Eu descobri muita coisa nele, mas... Eu posso fazer esse in-off enquanto eu não estou perdendo tempo de vocês. Eu sei que eu posso escalar ele com o Sora como se fosse uma parede escalável. Isso é muito maneiro, mas... Eu acho que vocês não querem que eu perca tempo com isso, não é? Bom, nós temos uma missão que é pegar 300 caranguejos e... Assim que eu saí da... Meu Deus do céu, ok, calma. Assim que eu consegui subir isso daqui de um jeito decente... Meu Deus, eu quero muito isso! Era isso que eu estava querendo fazer! Calma não! Ai! Calma não! Eu só consegui pela metade, eu quero fazer... Vocês vão ver, calma! É isso da... Calma, não é isso! É quase isso! É isso daqui! Era exatamente isso! Tá um pouco glitchado, mas vocês entenderam a ideia, né? Eu vou tentar fazer sem glitchar dessa vez a câmera... Isso! Sobra, por favor! Ok! Eu consegui! Eu consegui! Era isso! Nossa! Isso é muito legal! Parece que eu estou andando na água! Mas aqui, era só isso, pessoal! Eu sinto muito por tomar dois minutos da vida de vocês! Hum... Bom! O que eu estava fazendo mesmo? Ah, sim! 300 caranguejos! Nós temos que pegar 300 desses bichinhos! Sabe-se lá porque... É... Basicamente que o Jack disse para nós! Então nós vamos seguir as regras dele! Eu posso subir nesse daqui! Eu posso ver a vista desse lugar maravilhoso! Que... Eu me pergunto se tem algum Lock Emblem por aqui! Que eu possa ver! Ah, é! Eu esqueci que eu não estava no save, então... Vamos abrir de novo o baú! Tá legal! Tem alguma coisa por aqui? Não, não tem! Eu quero muito! Eu estou sentindo que tem algum Lock Emblem por aqui nesse navio, mas... Podemos deixar isso para depois! Eu tenho mesmo que pegar esses 300! Eu não sei! É... Nossas roupas bonitas, talvez! Ah... Somos piratas, afinal! Enfim! Eu acho que essa daqui é a cidade... É! Port Royal! É basicamente... Meu Deus do céu! O que eu fiz agora? Foi muito sem querer! Eu não tinha percebido que... Ok! Deixa para lá! Basicamente... Estamos na cidade do filme... Do primeiro filme! Eu sei que ela se repete em outros filmes mais! Ah! Então é assim que eu vou encontrar esses carangueiros! Ok! Eu achava que ia ser debaixo d'água, mas não faria muito sentido agora para pensar! Então eles vão estar aqui pela cidade! Dentro de... Barris, talvez! Mas eu juro que se só tivesse 5 por barril... Eu vou demorar muito... Meu Deus, tem muitos aqui! Ok! Calma! Talvez agora... Eu esteja gostando disso! Tem mais ali! Nossa! Mas vai demorar muito para eu pegar... Se eu for... Trinity's Lead? Hã? Por que? Aqui? Hã? Uh! Nossa! É um caminho de caranguejos! Ok! Fez sentido... Meu Deus do céu! Eu sou um péssimo motorista! Mas eu consigo pilotar um navio! Eu juro! Jack Sparrow! Bom... Ah! Meu Deus! É sério? Não bares aqui? Quem é que... Ah! É o Luxord! É verdade! Vocês me esqueceram dele! Ah! Então parece que eu tenho que... Me preocupar com ele até aqui nessa cidade! Que... Como eu ia dizendo! Ela é... A cidade que aparece no primeiro filme! Eu não me lembro... Ela com certeza! Sem dúvida nenhuma! Se repete nos outros! Ela é a cidade principal! Port Royal! Se eu não me engano! É... Literalmente! Eu vou ter que confirmar olhando! Porque eu não me lembro do nome exatamente! Mas... Eu vou ter que confirmar olhando pela cidade! Assim que eu puder terminar essas lutas! E explorar por ela! Mas eu acho que é... A cidade onde começa o filme! Onde o Jack Sparrow! É quase sequestrado! É quase morto na verdade! No dia em que ele quase foi capturado! Cara! Eu me lembro das falas! Embora eu tenha revisto o filme! Pra poder trazer esse episódio aqui pra vocês! Eu me lembro das falas! Quase como se eu tivesse visto agora mesmo! Eu acredito que tem um Lucky Emblem aqui! Um Lucky Emblem? Ok! A... Aonde? Meu Deus! É nesse momento que... Quando eles falam! Lucky Emblem! Eu... Eu fico paralisado! E girando pra todos os lados da câmera pra saber onde que tem! Mas... Eu tenho um objetivo maior aqui pra teto! Eu sinto muito! Eu tenho que pegar alguns... Caranguejos! Sabe sei lá por que! Falta pouco! Menos da metade pelo menos! E um jogo bem aqui no meio da prisão! Acho que os prisioneiros se divertiram demais aqui! Tem um Lucky Emblem? Não! Cara! Se eu fosse um Lucky Emblem no meio de uma prisão de... Uh! Ok! Queira essa bola! Cara! Foi muito acidental! Ok! Faltam só mais 10 Lucky Emblems! Eu provavelmente vou cortar muito esse vídeo, mas... Eu vou conseguir! Pera! Mais um! Ok! Conseguimos! Só por... Precaução! Nunca se sabe! 3 de sobra! Só por precaução! Eu peguei o número que bugava no Youtube em... Sei lá! 2015! Ahem! Adeus! Ingredientes! Não! Eu não tô muito interessado em ingredientes! Talvez eu esteja! Mas... Não agora! Não tanto quanto o Lucky Emblems! Vamos até o meu... Navio! Finalmente! Ver o que que eu posso fazer com esses 300 caranguejos! Cara! Por que que... Como diabos eu carrego 300 caranguejos daquele tamanho comigo? Acho que não importa o tamanho! Se eles fossem microscópicos... Também seria um... Pé no saco carregar tudo aquilo! Enfim! Tá tudo preto! Ah... Hum... 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 Mas, Jack, por que você sempre dizem final? Como você está deixando? Ah, é porque esse me está dirigindo sua cor, mate. Esse, você? Ai, a surrogate me, que a goddess da terra sentou aqui para ajudar vocês, lot. E, claro, minha me é ainda eu. Eu posso ser duplicada, mas eu sempre incomparable. A se, ela se sorpreende sobre a surra, e vamos deixar isso aí, não? Para agora, a real me tem um crucial envolvimento. At Shipwreck Cove, onde os Pirate Brethren vão encontrar Becca e Ineslot em batalão, para ganar sua liberdade. Então, nos vamos ajudar. Não, é para os Pirates resolver, mas não você, Sora. Você é tão livre como o vento, agora, e tão longe você vai. Ah! 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 É a luta para nós! Vamos lá, vamos encontrar o real Jack! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Você escapou! Eu propôs um intercâmbio. Will leaves with us. E você pode levar Jack. Done! Undone! Done! Jack's one of the nine pirate lords. You have no right. King! As you command, your nips. Scurvy blaggard! Ah! Ah! Ah, ah, ah! 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 Pode deixar, Jack Eu vou honrar o seu navio Uh, pera Isso é um elemento de RPG Finalmente aqui na Rods Digo O nosso navio tem HP e Ele vai subir de nível Cara, só pode significar uma coisa A gente vai ter Nós provavelmente Vamos ter recursos Digo, vamos ter elementos de RPG Aqui e Provavelmente vamos poder explorar muito Deixa eu salvar antes Como eu ia dizendo Provavelmente nós vamos conseguir explorar muito aqui nesse navio Com ele, na verdade Porque se tem um sistema de nível Eu não posso entrar aqui, que droga Se tem um sistema de níveis, então Nós não vamos simplesmente ir de ponto A a ponto B Vai ter bastante exploração Ao ponto de eu conseguir Subir níveis e grindar aqui com ele Era exatamente isso que eu queria esse tempo todo Cara Belo Belo equilíbrio Cara, era exatamente Calma, eu consigo ir pra lá Seria muito legal se eu pudesse ir pra lá Eu provavelmente não posso Não, o mapa acaba ali Não vai dar pra eu ir pra lá Mas eu quero muito explorar o resto dessa cidade Eventualmente, se eu puder Eu consigo ir pra lá Cara, isso é muito maneiro Meu Deus do céu Bom Sem mais Palhaçadas Sem mais Tenho super empolgado Com o sistema de níveis desse navio Olha só pra isso, cara Tem muita coisa Tem HP Tem nosso dano Tem o nível Meu Deus Isso vai ser Fantástico Uma veja hora Provavelmente Nós vamos pra lá Mas Nós temos uma Região enorme De ilhas pra explorar E eu Não sei quanto a vocês Mas eu quero muito Ir até todas elas Talvez eu não consiga E talvez Com certeza Na verdade Eu vou cortar Durante o vídeo Mas Pelo menos a primeira E os highlights das próximas Eu quero manter em vídeo Registrado Porque What the fuck Nossa Isso é demais Eu não esperava por isso Mas realmente faz sentido Eu não poderia ir de uma ilha pra outra Sem algumas batalhas contra navios Tudo bem que são heartless Mas é a mesma coisa Dá no mesmo Deixa eu virar Esse bordo E Ah, eu consegui Meu Deus E eu consigo acumular também O meu charge ali Pra poder pegar Uma habilidade de Ir mais rápido Talvez Eu não sei Agora Droga não Eu errei Calma Ele não pode se mexer muito Eu já consegui o Windchaser Mas eu não preciso usar ele agora Calma aí Só preciso mirar direitinho E What? Ele sumiu Ok É, tá bom Ele deu dano no meu navio Mas eu também dei dano no dele A gente sai igual E eu já me Eu já me curei Rápido assim Tá legal Nossa A gente pode mesmo Explorar muito Pateta Cara Olha só Pra esse mapa Ele é enorme Velho E tem muita Muita ilha Pra... Meu Deus É sério Ué Vocês são diferentes Ok Calma lá Agora É um pouco mais perigoso Eu tenho essa barreira Eu deveria ter usado ela um pouco mais Na última vez Eu não dou hit kill Nessas orbs Ok Isso é perigoso Cara Com o Windchaser Ele deve facilitar um pouco mais Minha vida Mas ainda assim Eu quero ir pra aquela ilha ali Calma lá Eu não quero atirar Nos projetos deles Beleza Mas o se foi Só falta você Cara Mostra pra mim A sua orbe Aí vai Agora Eu não dei hit kill Cara Eu não acredito Que essa orbe Não toma hit kill Eu podia jurar Que ela tomaria hit kill Sempre Ele já se foi Ele já se foi Provavelmente Vamos sair daqui E só ver se eu consigo Eu consigo sair Nessa ilha Porque se eu não conseguir Isso não vai ser nada legal Ah pera Tem um botão de Cancelar aqui Deixa eu chegar mais perto E... Meu Deus Eu consigo andar Esse é o melhor jogo do mundo Esse é o melhor mundo de todos É sério Eu não tenho dúvidas alguma Que eu tenho total liberdade Esse mapa É enorme Cara Tudo bem que é muito mar E poucos pedaços de terra Se você parar pra comparar Mas ainda assim É... Essa imensidão Todo... Todo... Cara Todos esses detalhes Esse lugar é... Ah não Heartless não Sério Eu não tô com paciência Pra lutar contra o Heartless aqui Deixa eu... Deslumbrar Uma pessoa não pode deslumbrar Um pouco o fundo do oceano Sem ter que lutar contra Monstros sem coração No formato de peixes Por favor É só o que eu quero Tudo bem Se eu sair da... Da... Do fundo do mar Aparentemente eles somem Então tá tudo sob controle Tem uma U aqui Eu já devia esperar Que teria alguma recompensa Se viéssemos pra essas ilhas Eu consigo ir até aquela outra ali Eu consegui um mapa Dessa minúscula Parte de terra Tem... Tem caranguejos aqui Eu não vou coletar isso pelo Jack Mas eu consigo subir de nível Se eu conseguir coletar mais 90 caranguejos Não Vocês vão voltar aqui agora mesmo Meus amigos Meu Deus Tem muito Calma lá Sora Para de... Mergulha Eu quero muito Ver qual é o sistema de upgrade Do navio Quando eu subir de nível Então Pelo menos um ou dois níveis Eu tento par Então eu consigo Socear minha dúvida Pelo menos um pouco Eu quero muito explorar Todos esses mundos Mas aparentemente Eu não vou conseguir Porque eu tenho um tempo Muito curto pra gravar esses vídeos Porque eu tenho que Literalmente dedicar Todo o resto do dia Pra editar ele Então Eu acabo não podendo Explorar tudo o que eu queria Mas com certeza Sem dúvida nenhuma Quando eu tiver tempo No pós-game Eu vou Pra todas essas ilhas aqui Mas eu vou tentar Fazer a maioria delas Pelo menos as mais interessantes Que eu achar pelo mapa Vou tentar dar uma olhada Por elas por aqui Ah Eu consigo ir pra lá Lá em cima Será que é possível Chegar lá? Tem outra bola aqui Deixa eu pegar Tem A do Mantid? Ah Isso parece raro Primeiro Tem um ponto de save ali Isso é interessante Pode ter alguns ingredientes Aqui também Mas eu não sei É Aqui no meio dessas pontas não Eu consigo subir essa pedra Ah Provavelmente não Não parece ter nada Lá em cima também Eu não sei se um dia Eu vou conseguir voar Mas se eu conseguir Eu tento Escalar ela Enfim Aquela ilha ali Por outro lado Parece que dá Tem um pedaço de rocha Aqui Que parece que É Com certeza é Cara É uma escada Pra gente Praticamente Tá dizendo Subam aqui Isso é um dos muitos elementos De game design Que você pode aprender Se estudar um pouco Bom Ah É óbvio que iam ter Heartless Cara Mas tudo bem Não tenho do que reclamar Eu tô adorando Poder explorar o máximo De tudo isso Então eu não vou Negar que Oh Você sumiu Ok Voltaram Tudo bem Eu vou tentar lutar Contra eles Porque Se o jogo Tá te oferecendo Essa liberdade Que é uma das poucas Que a gente teve até agora Literalmente Essa deve ser A terceira ou quarta Batalha livre Que nós estamos tendo Aqui nesse mundo Então Provavelmente Eu deveria me preocupar E um par um pouquinho Já que eu não lutei muito ainda Desde que eu cheguei nesse mundo Eu provavelmente vou ter problemas Com outro boss Se eu não Me educar agora E me mandar Upar Ah Mas é Volta esse meu navio Eu ainda acho Que eu prefiro ele Do que o que eu estou Pilotando agora Mas É Embora ele seja menor Ele é muito mais bonito E dá mais dano Eu acho Eu não sei Aliás Com o charging Do meu canhão Eu dou um dano absurdo Mas tudo bem Isso é assunto pra outra hora Vamos só Derrotar esse monstro Que não aparecia pra gente Desde o primeiro mundo No Olimpo Que saudades dele Mas não por muito tempo Infelizmente As saudades vão durar pouco Toma isso Cara Isso provavelmente Não vai te matar Né Mas o Meteoro do Donald Por outro lado Eu acho que isso dá um dano Mais do que necessário 413 de experiência Eu aceito Isso é bastante coisa Lucid Stone Lightning Stone Eu acho que tudo isso É muito Muito útil Pra upgrade Da Keyblade Alguns já falaram Pra eu pegar A Ultima Blaze A Ultima Blaze É a Ultima Sword Agora deu um bronco total Mas Eu vou com certeza Pegá-la Antes do fim do jogo Eu vou dar o meu melhor Eu sempre grindo Bastante Quando eu preciso De algum item Que eu acho Que seria interessante Ter pra série Então com certeza Eu não vou estar grindando Pra pegar ela Mas Alguns outros recursos Eu não vou estar conseguindo Trazer aqui Por conta do meu Compromisso Em trazer uma série diária E tem coisas Que são muito Muito grind Que Simplesmente Não dá tempo De produzir Em um dia Então Eu espero que vocês Entendam Que eu não vou conseguir Cobrir tudo Durante essa série Mas podem ter certeza Absoluta Que eu vou cobrir O máximo possível Ou quase tudo Do jogo No pós-game Com vídeos extras Então não se preocupe Com isso Ok Já estamos chegando Em outra ilha Depois de uma longa Viagem Dessa vista Maravilhosa Eu acho que eu posso Já soltar aqui E depois eu posso Voltar pra cá Mais rápido Com o Flowmotion A distância Do Flowmotion Cara Ela é absurdamente Grande Eu consigo Dessa ilha Ir até o meu navio Só com o Flowmotion E não é fazendo isso É literalmente Com o Flowmotion Heartless Eu não quero Perder meu tempo com vocês Me dá licença Ah Eu disse me dá licença Eu vou deixar vocês em paz Eu só quero Ver o que tem aqui Nessa ilha Não pode ser uma ilha vazia Tem um ingrediente Já está valendo a pena Essa visita Mas só tem isso Uh Isso é um Nocambra Que demais Cara Ok Valeu totalmente A visita Pessoal Vocês estão bem Aí Meu Deus O navio está em chão Mas estamos com Uma péssima condição De HP Mas Eu acho que eu Despistei eles Cara Apareceram Zilhões de navios Vermelhos Na minha frente Eu não consegui Atirar a vida deles Por nada Nesse mundo Um Lack Droga Não dá pra fazer isso No ar Tá legal Eu provavelmente Vou ter que chegar Mais perto Com o navio Então Vamos deixar isso Pra depois Vamos lutar Um pouco Agora Ok Eu desisto De lutar Esses Heartless Levaram Muito tempo Pra morrerem E ainda não consegui Derrotar eles Então Eu não consigo Range daqui Droga Vou ter que chegar Mais perto Tá legal Então Aí vamos nós Hora de pôr as habilidades Em prática Eu acho que aqui tá bom É ok Aqui já pegou O range Da foto Se eu conseguir Pegar de frente Eu acho que Dá pra tirar ela Aqui talvez Isso é muito perigoso Ok Consegui Cara Que demais Velho Foi um Lokemblem Muito maneiro Eu adoraria encontrar Mais Lokemblems Assim Diferente dos outros Que são Basicamente A imagem Do Lokemblem Estancada Não É Impressa Em algum lugar Enfim Nosso objetivo É aquelas São aquelas nuvens ali Como eu disse pra vocês Eu vou dar uma visitada melhor Nas outras ilhas Que eu ainda não fui Mas Como tem muito aí Eu não tenho muito tempo Pra gravar esse vídeo Vamos só direto Pro objetivo E no pós-game Eu volto aqui Provavelmente Eu vou ter nada De interessante Pra trazer pra vocês No pós-game Dessas ilhas Então eu vou jogar Só por conta própria Mesmo E me divertir Em vez de lembrar Um pouco Desse incrível jogo Que tem sido até agora E tentar derrotar Mais alguns navios Heartless Por que não? Isso tem sido muito divertido Cara Poder Ai É tão satisfatório Andar nesse navio Eu só queria que isso Nunca acabasse Poderia ter tantas Tantas ilhas Com tantos easter eggs Que eu poderia ficar aqui O dia inteiro Mas Eu tenho que gravar um vídeo Meu Deus Mais Heartless É legal Vamos dar uma Oh Talvez não Luke 3rd Ah, você sabe como fazer um bom tempo. Sim, você deve simplesmente marcar a sua celeridade. Mas, um comportamento tão compulsivo vai te trazer nada mas desespero. Cara, o Luxor está aprontando alguma, mas primeiro nós temos que cuidar desses Heartless, é óbvio. Eu não tenho que reclamar, quanto mais diferença para o meu navio, melhor. Eu não sei se eu vou continuar usando ele, ele já tem o Surge aqui. Eu acho que eu não cheguei a mostrar para vocês, mas eu consigo literalmente acertar os navios com a maior potência de todas assim. Dá um baita dano neles. Principalmente se eu acertar a orb com o Surge, eu consigo dar um dano absurdo até naufragar, afundar eles de fato. Mas, ela é mais uma ferramenta para avançar quando não tem como atirar nas orbes. Por exemplo, nesse navio que eu acabei de dar um tiro que estava do meu lado. Ele estava com a orb, nada exposta, estava do outro lado do navio. Então, eu usaria o Surge para ir para cima dele e dar mais dano. Só que é um movimento muito arriscado quando tem outros navios por perto, porque eu me exponho demais. Então, cara, esse tiro foi muito bom. Desculpa aí, modéstia parte, mas eu acabei de dar um tiro que não foi numa orb e que acertou em cheio ele. Nem tinha lock dessa vez, eu acho. Mas tudo bem. Não, não, eu não me defendi direito, mas isso deu muito pouco dano. Vamos lá, o Surge bem aqui em cima da orb. Beleza, eu consegui. Eu tenho de novo Wind Chasers e tem só mais dois navios. Não deve ter problema nenhum em derrubarmos eles. A não ser que venha outro enorme que nem veio daquela vez. Aí sim eu vou ter um grande problema, mas... Por enquanto a situação está controlada aqui. Eu estou com uma boa quantidade de vida. Só tem mais um navio. Que seja o último. E eu posso ir atrás do Luxor. Calma lá. Acertei, beleza. Ah, não. Eu e a minha boca era exatamente essa tripulação que eu estava com medo. Foi essa tripulação que apareceu e me atacou quando eu estava com o nível 1 do meu navio. Eu não quis arriscar, então eu tive que fugir, mas... Meu navio quase que pegou... Que explodiu. Que afundou, na verdade. Então... Vamos tentar dar o Surge aqui. Nenhum Surge consegue destruir essas orbes com um hit. Que absurdo, cara. Eu consegui destruir uma agora com um canhão, mas... Tudo bem. Vamos tentar primeiro limpar esses aqui e deixar para atacar o outro grandão. Quando ele estiver sozinho, eu acho que é o mais interessante de fazer. Até porque assim eu acumulo um pouco de pontos e... Acerta esse navio. Sura, droga. Calma lá. Eu fui empurrado por esse daqui. Tidal... Tidal Wave. Meu Deus. Essa é a hora, pessoal. Assim que eu conseguir... Beleza. Eles sumiram, mas... Meu Deus. Eu acho que eu fiz um péssimo movimento aqui agora. Droga. Eles ainda estavam invisíveis. Sura, seu burro. E a tia Rudy acabou de mergulhar na piscina da família. Caraca. Isso foi muito bom. Rage Canals. É isso. Nossa, esse sim é o dano definitivo, cara. Isso dá um dano colossal. Olha só para a vida desse navio sendo derretida, cara. Essa é de longe a melhor habilidade. Eu preciso conseguir ela mais verde se eu quiser derrotar esse navio rápido. E não correr riscos com o meu, porque eu já perdi um terço do meu HP. Eu não quero continuar perdendo isso de vida. Vamos lá. Só preciso que mais navios apareçam e eu consiga acertar a orb deles para eu poder encher o meu charge. De preferência em G com o Raging Cannons. Ou o Tidal Wave. Não, o Raging Cannons eu acho que é melhor. Tenta só se defender. Só a hora. Nossa situação de vida não está muito das boas para eu poder... Oh, shit. Quase metade da vida. Wind Chasers. É melhor do que nada, né? Vamos continuar dando nele de qualquer jeito. Não. Ai, eu não sei que ele suma. Isso é mal. Ok. Cadê ele? Ah, ele vai aparecer bem na minha frente. Vamos usar o surge aqui. Toma isso. Beleza. Derrubamos mais um navio. Só tem ele agora. Não, tem ele e outro aqui do lado. Talvez sejam os dois últimos. Eu vou tentar me manter seguro o quanto antes. Uso o surge mais uma vez. Eu não estou nem aí que eu me exponho muito e tomo dano. Ah, droga. Eu não deveria ter dito isso. Não desse jeito. Falta pouco para eu conseguir outra habilidade. Eu só preciso acertar alguma orbe. De preferência, a vermelha que me dá o Rage Cannon. Eu acho que é isso, pessoal. Talvez não. Talvez eu ainda precise dar mais um pouco, mas... Eu acho que já estamos chegando no final. Nós chegamos! Eu destruí todas as orbes. Isso! E no próximo episódio de Kingdom Hearts 3, teremos a batalha final na Bahia Naufragio. A liveória Naufragio é a batalha final na Bahia Naufragio. Obrigado.